Opa, esse é o InsiderCast, eu sou Fábio Oliveira e hoje vamos falar sobre reputação corporativa humanizada. Olha só, a pandemia acelerou um cenário já há tempos desenhado. As organizações terão que se humanizar, olhar para os seus colaboradores, a sociedade e o planeta. As pessoas vão querer saber cada vez mais o que as empresas provocam no planeta, como beneficiam a sociedade e como tratam seus colaboradores. E é aí que vai crescer mais o poder da reputação corporativa, que trará temas como equidade, diversidade, inclusão, pautas sociais, sustentabilidade, que a gente tem falado aqui muito no InsiderCast. Mas por que a reputação corporativa humanizada é tão importante? E para falar sobre esse tema com a gente, a gente tem aqui a Helena Prado. Ela é líder de comunicação externa da EUI. Helena, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso, Helena. E a gente tem aqui um viajante global também, Cleiton Lúcio. E aí, Cleiton, tudo bem por aí? Oi, Fábio, tudo bem? Não viajando tanto, né? Por causa das medidas de prevenção. Mas tudo bem por aqui. Helena, muito obrigado por estarmos com o convite. E nós também temos aqui a Bárbara Rodrigues. Oi, Bárbara, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Fábio. Oi, Helena. Seja bem-vinda ao InsiderCast. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Pra começar, como de costume, quando eu sou anunciada aqui em terceira pessoa na escala, eu já tenho pergunta pra começar o nosso programa. Helena, já falando de humanização nas empresas, entre pesquisadores do tema e consultores, é uma unanimidade que a pandemia acelerou um cenário que já há tempos vinha se desenhando. as organizações precisarão se humanizar, olhar para os seus colaboradores, para a sociedade e para o planeta, como o Fá comentou ali no começo do nosso episódio. Então, por que cuidar da reputação corporativa é tão importante e isso ajuda a intensificar esse cenário que a gente está vivendo? A pandemia ajudou nesse novo caminho, vamos dizer assim? Então, eu acho que sim, né? A pandemia, de fato, acho que ela escancarou muitas coisas aí, né? E trouxe muitas coisas à tona. E uma delas é a importância, de fato, dessa preocupação das empresas em humanizar mais o ambiente corporativo, se preocupar muito mais com o nosso planeta, com a nossa comunidade em geral, com diversidade. Na UI, na verdade, a UI é uma empresa que já se preocupa muito com isso, né? Então, o nosso propósito é construir um mundo de negócios melhor para as nossas pessoas, para os nossos clientes e para a comunidade. Então, isso já está no DNA da UI fazer isso, né? Então, para a gente, como já era uma empresa muito preparada para lidar com questões que são mais ligadas à diversidade, inclusão, sustentabilidade, enfim, eles já vinham fazendo isso há muito tempo, para a gente foi, na verdade, uma evolução do que a gente já estava construindo, né? Então, eu imagino que as empresas que já tinham isso no seu DNA, que já estavam caminhando para um ambiente mais humanizado, que elas, de fato, elas conseguiram, antes de todo mundo, né? Conseguiram ir para o mundo virtual e lidar um pouco melhor com as questões relacionadas à pandemia. Obviamente que ninguém está preparado para uma pandemia, né? Mas, sem dúvida, se você já tinha uma preocupação anterior com as suas pessoas, né? Com os seus funcionários e colaboradores, certamente você consegue fazer uma transição mais fácil. E isso acaba sendo super importante para a reputação, né? Porque a reputação, ela é uma consequência do que você genuinamente faz, né? Então, eu sempre digo, né? Que a gente não pode mentir, inventar, a gente tem que ter uma cultura de transparência, porque hoje, com as mídias sociais e com o nível de informação que a gente tem com a internet e com fake news e com essa coisa toda, a gente corre riscos muito grandes de imagem, né? Então, se você se posiciona de uma maneira errada ou se um colaborador seu traz à tona uma coisa que você está fazendo que não é legal, uma prática que não é legal, isso pode impactar muito na sua reputação. Então, você tem que se preocupar com muitos outros stakeholders, né? Então, você... E um deles é, de fato, seu público interno e que é super importante nessa linha, né? Helena, vamos lá. Eu queria falar um pouco com você em relação ao futuro, né? Das empresas do futuro. Você acredita que as empresas do futuro, aquelas que vão ser mais bem-sucedidas, são empresas mais humanas, com mais representatividade social? No sentido de que elas são empresas, como eu posso dizer, que realmente vestem a camisa da diversidade e inclusão? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, você acredita que essa cultura mais diversa, através da diversidade e inclusão, ela pode ser usada de maneira estratégica dentro da empresa? Essa é a segunda pergunta. Desculpa, mas eu vou ter que fazer uma pergunta aqui. E como essa diversidade e inclusão causa impacto na reputação das empresas? E a última pergunta é, como a gestão de reputação é trabalhada na UI? Ah, vamos lá, então. Bom, primeiro, relacionado à diversidade e inclusão, eu acho que, sem dúvida, as empresas que se preocupam com esse tema e que já estão adotando as melhores práticas, né? Em relação a esses temas, elas saem na frente. Tanto as empresas mais maduras, elas já vêm fazendo isso e a gente vê a diferença, né? De como esse assunto é tratado hoje do que era há alguns anos. E certamente, assim, né? A gente vê em times... Eu trabalho com times muito diversos, né? Então, a UI é muito preocupada com isso e eu sempre tento trazer no meu time a diversidade. E é uma coisa muito notável, né? Que você vê o quanto que você consegue se colocar no lugar do outro quando você tem times diversos. Quando você tem times que não têm diversidade, você acaba pensando sempre por uma mesma ótica. E a comunicação, ela precisa ser entregue, vamos dizer assim, por várias óticas, né? Você precisa se comunicar com diferentes públicos sobre diversas perspectivas. Então, quando você não é... Quando não é o seu lugar de fala em determinados públicos, é muito mais difícil você fazer uma comunicação que acerte, né? Então, quando você tem essa diversidade, você consegue, de fato, fazer, porque você consegue trocar mais, você consegue entender mais. Então, eu acho que isso, para times de comunicação, especificamente, que eu estou falando aqui, eu acho que é fundamental. E acho que isso vai também escalando para o restante da empresa, né? Então, a gente vê que quando você tem líderes diversos, você tem uma troca também muito maior, né? Então, eu participo de diversos grupos, assim, de liderança feminina e empreendedorismo feminino. E a gente vê, realmente, a grande diferença que faz quando você tem nas lideranças, você tem mais mulheres, né? Porque você consegue entender o lado do outro. Eu acho que o principal é, de fato, assim, você consegue ter mais empatia pela outra pessoa e você consegue propor políticas melhores e políticas que incluam de verdade as pessoas e com base nisso, né? Então, quanto mais diversos os times, mais você consegue trazer essas questões à tona e consegue, de fato, colocá-las para discussão e implementar práticas que funcionem. Então, eu acho que em relação à diversidade e inclusão, certamente. A segunda pergunta era sobre como que isso impacta na reputação, né? Então, é... Bom, hoje, a gente é muito cobrado, né? Como as empresas, elas estão sendo muito cobradas por um posicionamento e elas são muito cobradas pelo que elas, de fato, estão fazendo. Os públicos, hoje, eles não aceitam mais que você fale alguma coisa que você não está fazendo de verdade, praticando de verdade. Eu sempre digo que se você não está, de fato, atuando, né? Ativamente para uma inclusão, inclusão de determinado público, é melhor que você não se posicione em relação a isso nas suas redes sociais ou publicamente, enfim. É melhor que você não se posicione até você, de fato, ter isso muito bem estruturado, né? Então, eu acho que certamente impacta. A gente viu muito com Black Lives Matter, né? O ano passado, o quanto que as empresas entraram nessa discussão e tentaram se engajar nisso e se engajaram, várias empresas se engajaram, de fato, e criaram políticas a partir dessas discussões. Mas a gente também viu muita empresa que se posicionou e que o público foi cobrar. Mas o que vocês estão fazendo em relação a isso? Quais são as políticas que vocês têm? Quantos negros vocês têm na liderança? Então, ninguém aceita mais apenas o discurso. As pessoas querem ver, de fato, o que você está fazendo. E se você não estiver fazendo, de fato, você vai ter um problema de reputação que pode ser bastante sério. Então, acho que, enfim, eu acho que é super, super importante. Em relação à maneira que a UI faz essa gestão de reputação, a gente tem, né, o nosso propósito é o mundo, a construção de um mundo melhor, de um mundo de negócios melhor para as nossas pessoas, clientes e comunidades. Então, a gente já parte do princípio que a gente trabalha para um bem maior, né? E as nossas lideranças são muito engajadas nisso. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente ter um propósito claro e a gente tem pessoas realmente engajadas nesse propósito, que vão atuar de acordo com ele. O que já minimiza muitos riscos, né, de reputação, porque é uma realidade, né? Não é uma falácia. E, em segundo lugar, a gente tem valores muito claros. Então, quando você tem valores muito claros, você também consegue se comunicar melhor com as pessoas que estão internamente na sua empresa e elas conseguem passar as mensagens corretas, porque elas estão realmente engajadas nos seus valores e atuam de acordo com eles. E também a ética e transparência, que é fundamental, né? Uma cultura de transparência, de ética no trabalho. A UI se preocupa muito com isso. E aí, para você conseguir escalar isso, certamente você precisa ter treinamentos, ter processos, ter políticas que deem a orientação necessária para as pessoas, para que elas consigam atuar de acordo com o que são as suas premissas. E a UI faz isso muito bem. A gente tem a maior universidade corporativa do mundo, é uma das melhores do mundo, com várias parcerias. Então, assim, são muitos treinamentos, tanto de hard skills como soft skills, relacionados à nossa cultura também. Então, a gente vem fazendo um bom trabalho em relação a isso. E a gente tem líderes muito engajados, né? Porque não adianta você também ter políticas e propósito e etc. E você não ter líderes que estão verdadeiramente engajados com aquilo. E esses líderes, eles conseguem inspirar e conseguem transmitir as nossas mensagens e os nossos valores para todos os funcionários. E é dessa maneira que a gente consegue construir uma boa reputação. Então, eu acho que, resumindo, eu acho que a resposta para essa pergunta de como a gente gerencia essa reputação é fazendo, de fato, o que a gente prega. Então, assim, o que a gente defende, a gente realmente faz. E por falar em reputação, Helena, uma coisa muito interessante é a questão da atração e retenção dos talentos. A gente tem visto as empresas cada vez mais se posicionando em comunicação externa, nas redes sociais, enfim, para mostrar o seu valor, o seu propósito. Foi-se o tempo, na minha época, quando eu acessei meu primeiro emprego, fui office boy, que eu colocava o currículo embaixo do braço e ia lá na 7 de abril, no centro de São Paulo, para distribuir o currículo como um panfleto. Hoje você tem acesso a muito mais informação e sabe exatamente qual empresa você pode escolher. E o mesmo vale para quem está dentro da empresa, para a retenção de talentos. A pessoa sabe se aquele lugar é para ela ou não, já com todo o trabalho que é feito de comunicação interna também das empresas. Helena, você acredita que com esse trabalho de humanização feito tanto para a parte de dentro da empresa quanto para fora, ela também acarreta em uma maior retenção desses talentos e atração de talentos também? Sim, com certeza. Eu trabalhei bastante com marca empregadora já e você não constrói uma marca empregadora forte se você não está fazendo aquilo que você também está dizendo para fora, se você não está fazendo isso dentro, se você realmente não está fazendo isso. E é super importante a marca ser, eu falo a marca, mas a empresa, a empresa ter ações humanizadas e realmente ser humanizada. Eu vejo muito as pessoas, elas não querem mais empresas onde você tem uma cultura de controle. elas querem, de fato, poder, elas querem poder trabalhar da maneira como elas se sentem bem, elas querem ter outras possibilidades, elas querem aprender, então a gente tem muita informação. Então, é muito importante a empresa saber lidar com esse momento. Então, e não adianta a gente ter uma cultura de controle, então, hoje em dia, a gente precisa, de fato, humanizar, precisa olhar para o bem-estar dos funcionários para que isso reflita externamente, porque senão não é apenas contar como você é, não é apenas você colocar algumas coisas dentro da sua empresa, você ter comida de graça, não se trata disso. Se trata, de fato, de você respeitar as pessoas, você deixar muito claro para elas o que elas vão encontrar lá dentro, elas terem muito respeito, aliás, as lideranças terem muito respeito pelas pessoas e, enfim, para a gente conseguir construir um ambiente saudável, um ambiente humanizado, um ambiente de escuta, principalmente com as redes sociais, que é o que eu estava falando um pouco na outra resposta. Hoje, a gente tem diversos sites onde você avalia os funcionários, avalia a empresa, os funcionários podem avaliar a empresa, então, quando você vai decidir aonde você vai trabalhar, você vai olhar esses lugares e, assim, se a empresa não tiver, se ela não tiver boas práticas, ela não vai estar bem ranqueada e isso, e numa guerra de talentos, como a gente tem em algumas áreas, a empresa acaba perdendo. Então, eu acho que, assim, a empresa precisa se preocupar com isso porque, hoje, a marca institucional e a marca empregadora, elas se misturam, né? O limite entre o que é interno e o que é externo, ele vai se esvaindo. Então, é muito importante que você faça uma comunicação bem feita e tenha boas práticas de dentro para fora e de fora para dentro. Helena, você é uma mulher multi-crachá, né? Porque você experimenta o lado empreendedora e o lado do mundo corporativo. Eu queria saber de você como que você enxerga essa possibilidade de a gente ter múltiplas relações entre trabalhar numa empresa, trabalhar num negócio próprio, ter esses diferentes formatos, essas diferentes, como é que eu posso dizer, esses diferentes chapéus ao mesmo tempo? Você acha que é uma possibilidade, o novo normal, né? Que a gente tanto fala hoje, que veio para ficar... Como que você concilia todos esses papéis? Essa é uma boa pergunta, né? Porque eu fiz o caminho contrário que as pessoas fazem. Eu comecei... Eu empreendi e depois eu voltei para o mercado, mas sem largar o empreendedorismo, que continua firme e forte. Eu acho que é uma tendência que de fato vem para ficar. Eu ainda não vejo isso tão difundido, né? Principalmente entre mulheres, fazendo muitas... Então, trabalhando numa empresa, tendo um negócio, eu vejo grandes lideranças tendo vários chapéus, mas eu acho que isso vai ser cada vez mais, assim, né? Porque as pessoas querem... Elas querem coisas diferentes, né? Então, eu acho que, para mim, o que... O benefício que eu tenho em relação a isso é muito aprendizado, muita troca, né? Porque o empreendedorismo, você, às vezes, fica... Ele é muito solitário, muitas vezes, e você acaba tendo poucas trocas. Então, a partir do momento que você está no mercado, você está empreendendo, e você está vendo outras coisas, e aí você tem outros negócios, enfim, você consegue ter trocas melhores, trocas maiores, você vê o mundo de outra maneira, né? Você não ficar preso num mundo só. E, para mim, isso é super importante, né? Para mim, é importante eu ter... Eu queria ampliar cada vez mais a minha visão de mundo e, de fato, ter vários chapéus me dá essa possibilidade. Como que eu concilio? Tendo excelentes times. Eu acho que ter excelentes times é o segredo para você conseguir ter diversos chapéus, né? Então, assim, não adianta. Eu não posso... Primeiro, não ter uma cultura de controle, que acho que é super importante. De fato, é delegar para as pessoas, dar autonomia para elas trabalharem. E meus times, de fato, eu dou muita autonomia para eles. A gente tem os nossos alinhamentos, a gente tem nossos planejamentos, a gente trabalha da melhor maneira. A gente trabalha também com metodologias ágeis, com OKRs, enfim. Então, a gente consegue se organizar de uma maneira que as coisas funcionam, né? Funcionam bem, onde a gente olha para períodos mais curtos para se planejar. Então, assim, ter times muito bons faz muita diferença. Eu acho que isso é o fundamental. Então, tanto na agência eu tenho, então, eu tenho as lideranças lá que são excelentes e com papéis muito bem definidos e com uma estratégia desenhada, né? Porque acho que isso também é outra coisa. A partir do momento que você tem uma estratégia desenhada e você tem um time muito bom para executar essa estratégia e para ajudar você a criar essa estratégia, você consegue se equilibrar. Se você precisa controlar isso e você precisa ficar entrando num operacional, fazendo as coisas pelas pessoas ou achando que você precisa fazer, você não consegue. Porque aí você vai entrar realmente e achar que você tem que fazer tudo e controlar tudo. Então, eu acho que esse é o grande segredo para conseguir conciliar. Helena, eu queria te fazer uma pergunta aqui em relação ao empreendedorismo ainda, tá? É o seguinte. Durante a pandemia, o que aconteceu? Eu acho que o empreendedorismo cresceu muito. Eu tenho até um dado aqui do Sebrae que é o seguinte, né? Em 2020, o Brasil bateu o recorde de novos microempreendedores individuais, os famosos MEIs, né? Foram quase 2 milhões de registros. Maior número desde 2009. Existem hoje 11 milhões de MEIs ativos no Brasil. 20% a mais do que 2019, segundo o Sebrae. E a gente sabendo que você tem toda essa experiência, você caminhou pelo lado das startups, eu queria saber a sua opinião no sentido de que você acredita que o empreendedorismo do futuro ele será liderado por empreendedores da classe C e D? Essa é uma questão bem complexa, né? De responder. Eu não sei se eu tenho a resposta exata, mas o que eu posso dizer é que, assim, de fato, eu vejo, né? A gente tem muitas empresas sendo abertas, mas depende também de como essas pessoas estão empreendendo, né? Então, e das oportunidades que elas têm. E aí que entra o papel, né? Tanto das políticas públicas, de governos e também de instituições e empresas para criar essas oportunidades, né? Eu acho que se a sociedade como um todo, ela cria oportunidades e ela permite que haja uma equidade, né? Entre as classes, entende que isso é possível e entende como que ela pode fazer isso, aí eu acho que a gente pode ter, realmente, pode ter uma ascensão das classes C e D no empreendedorismo, que seria ótimo, né? Agora, se você, se tanto as instituições públicas e as instituições privadas não trabalharem em conjunto para que isso aconteça, eu acho que é mais difícil. Não quer dizer que não aconteça, mas eu acho que é mais difícil porque você precisa, de fato, sair de um modo que é de sobrevivência, né? Que quando você trabalha num modo sobrevivência, você trabalha para pagar o que vem, amanhã, você não consegue gerar caixa, você não consegue fazer um planejamento estratégico, você não sabe como fazer isso, e isso eu acho que existe em qualquer classe, não é só nas classes C e D, você tem mais dificuldade. Então, a gente não tem formação de empreendedorismo nas escolas, tanto públicas como privadas, a gente não aprende a ser empreendedor nas faculdades, então, você acaba entrando no empreendedorismo e indo um pouco meio na raça, né? Então, essa leva que está empreendendo agora tem muita gente que está empreendendo para sobreviver, né? Porque foi demitido, porque... Então, você já começa, com certeza, você não começa como deveria, né? Como manda os livros, né? Você não vai fazer um plano de negócio, não vai ver se você tem dinheiro para fazer isso, enfim, e fazer um grande planejamento. Você vai, você vai dar a cara a tapa lá para ver se o negócio acontece. Acho que o pulo do gato é quando você deixa de ser um dono de negócio e se torna um empreendedor, né? Que você consegue ter uma visão de longo prazo, que você consegue entender que você talvez precise investir tempo, né? E seu próprio dinheiro, muitas vezes, para fazer o negócio crescer. Que você entenda que você vai, que o crescimento não vai ser assim, que o crescimento pode ser assim. Então, isso depende de muitos fatores, né? Então, assim, se você não consegue gerar caixa, se você não tem dinheiro, se você tem uma família para sustentar, que depende desse dinheiro que você está conseguindo ali no dia a dia, você, é muito mais difícil você conseguir suceder, né? Você conseguir, de fato, ter sucesso como empreendedor. Então, eu acho que é possível, mas eu acho que depende muito da sociedade também, dar as mãos para os empreendedores e entender quais são as diferenças entre os níveis de empreendedores e para que todos consigam acender, né? E que a gente consiga conquistar a equidade que a gente tanto almeja. E falando em equidade, igualdade, a gente descobriu aqui nas pesquisas que você trabalhou como relações públicas no Cirque de Solé. Você rodou o Brasil junto com o Cirque de Solé. Imagino que tenha sido uma experiência incrível profissionalmente e pessoalmente também. Eu queria que você contasse quais foram os maiores aprendizados de ter trabalhado nessa multinacional canadense, que é uma referência. E quais foram, assim, o que mais você ganhou com tudo isso? Olha, foi uma época muito boa da minha vida, assim, né? Foi realmente um grande aprendizado. Eu trabalhei, eu fiquei em turnê com eles no Brasil durante cerca de um ano e meio. Eu trabalhava para uma agência que atendia eles. Eu fui trabalhar exclusivamente para eles. e foi um grande aprendizado, porque eu era bastante nova, né? Eu tinha 24 anos. E eu tive que literar mesmo todo o projeto, né? O processo, enfim. A gente começou... O Cirque, ele trabalha com pessoas de relações públicas, profissionais de relações públicas que são alocados nas turnês e que são contratados da empresa globalmente. Então, eles vão para todos os países. E em cada praça, cada país que eles vão, eles têm uma pessoa de relações públicas local. E eu era essa pessoa, né? Eu trabalhava localmente. E desde o começo, foi um grande aprendizado, porque eu aprendi com eles, primeiro, como trabalhar com times muito diversos, com um ambiente pouco estruturado, né? Porque... E com muita flexibilidade, muita autonomia. e como que a gente deveria ter a preocupação com a gestão da marca e da reputação. Porque eles são muito preocupados com essas questões e eles gerenciam isso, assim, de uma maneira que é admirável. E que parte de dentro, né? Que é um pouco do que eu estava falando também. Então, assim, parte de dentro para fora. Foi ali que eu entendi que a reputação, ela é de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. Então, se você tem times e funcionários que estão ali realmente engajados, né? Imagina, as pessoas, elas dormem e acordam juntas. Você tem famílias, você tem famílias viajando juntas, com crianças em idade escolar, a escola viaja junto. Então, foi muito interessante ver como que eles gerenciam essas diferenças culturais, como que você consegue produzir melhor quando você tem pessoas muito diferentes para trocar e para conversar. E essa preocupação com a gestão da reputação. Porque eles têm realmente, eles têm regras muito claras em relação a isso. Tem guias para os países que eles vão para que nada saia do alinhamento que a marca tem. Então, eu aprendi muito lá a olhar os detalhes. Porque, de fato, lá a gente olha os detalhes. Então, você tem... Se a gente marcou três horas uma pauta e a gente trouxe... Você está pegando um artista que trabalha à noite e que tem suas horas de treinamento. Você está tirando ele disso e você está colocando ele para dar uma entrevista. A prioridade é do artista. Ou seja, é do colaborador. Então, se você marcou às três e o jornalista chegou às três e meia, no Cirque não tem discussão. Você não faz a entrevista. Não importa para quem é. Então, eu aprendi muito com eles o quanto você tem que valorizar seu público interno e o quanto você tem que, de fato, você tem que abraçar a sua marca. Você tem que estar ali como um defensor da marca mesmo para que ela continue uma marca forte. E isso passa por todo mundo. Passa pelos profissionais de relações públicas que têm que fazer isso e têm que ter uma boa relação com jornalistas e têm que organizar isso muito bem. E passa também pelas regras internas, passa pela maneira como você se comunica internamente, como você se organiza internamente, como você lida com as pessoas. Então, qual é o ambiente que você proporciona para aquelas pessoas. Então, eu aprendi muito isso. Quanto que a gente... Como que você consegue construir uma marca forte. E é com muito trabalho e com bastante dedicação e com um olhar muito humanizado para a organização. Helena, agora chegou a hora da gente conhecer quem é a Helena Prado, além da EY, além do empreendedorismo, além do Cirque. A gente quer saber a tua história. Quais foram os desafios? Como que a Helena chegou onde está hoje? Conta para a gente todo o bastidor. Você que trabalhou com tantos bastidores ao longo da tua carreira. Qual que é o bastidor da tua história? Conta para os insiders, para inspirar os insiders que querem ter uma carreira tão bem sucedida quanto a tua. Minha história, ela é de muitos altos e baixos. Eu vou tentar resumir aqui um pouco. Eu comecei a trabalhar super cedo. Eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos. Porque sempre quis ter o meu próprio dinheiro. Meus pais são arquitetos. A gente nunca teve também muito dinheiro. Então, uma hora tinha, uma hora não tinha. Então, eu nunca quis depender deles. E não podia também. Então, eu acabei sempre querendo trabalhar para ter o meu dinheiro, para ter as minhas coisas. Então, eu comecei super cedo. Eu trabalhava com eventos. Eu vendia coisa na escola. Eu vendia Avon. Eu vendia Natura. Eu fiz tudo que vocês podem imaginar. E até fui para a Disney. Que eu fui ser fotógrafa. Fui trabalhar de fotógrafa lá. E essa é uma história interessante. Porque para eu ir para a Disney, quando eu entrei na faculdade, eu pensei. Eu falei, bom, eu preciso aprender a falar inglês. Eu já sabia falar. Eu entendia muito bem. Lia. Mas não conseguia falar direito. Eu não tenho dinheiro para fazer curso de inglês. Eu preciso ir para um lugar que eu trabalhe. Porque eu também não posso ir para um lugar que eu precise... Que eu vá lá ficar estudando. E que meus pais têm que ficar me mandando dinheiro. Então, quando eu entrei na faculdade, eu me planejei para fazer o intercâmbio. Então, eu passei três anos trabalhando de final de ano de vendedora numa loja de shopping. E fui juntando esse dinheiro, que era o dinheiro do intercâmbio. Porque eu estudava tarde. Eu estudei no Mackenzie e a aula era tarde. Então, era difícil você fazer estágio. Então, eu fazia estágio, mas eu pegava dinheiro do estágio. Eu continuava trabalhando com eventos. Então, eu trabalhava em várias coisas. Eu fazia muitas coisas para conseguir juntar dinheiro para fazer o intercâmbio e para viver também. Então, e assim eu consegui ir para a Disney, que foi a minha primeira experiência. Onde eu vi realmente a importância de você cuidar da reputação. Porque a Disney tem uma preocupação gigantesca. Que é muito mais até do que eu vi no Cirque du Soleil. Eu era só uma funcionária que fotografava no final de um brinquedo e vendia as fotos. E eles tinham uma preocupação muito grande com a maneira como você falava. Com a maneira como você atendia os clientes. Que tipo de palavra que você falava. Com a sua postura, com a sua imagem, com a sua roupa. Então, tem diversas regras. E tem treinamentos, muitos treinamentos para você conseguir atuar de acordo com os valores da empresa. Que é um pouco o que a gente vem falando até aqui. Como é que a gente faz essa gestão da reputação? Você faz dessa maneira. Primeiro, você olha de dentro para fora. Que a Disney valoriza muito os funcionários internamente. E você precisa ter regras e protocolos e treinamentos para os seus funcionários. E a partir daí, eu de fato fiz lá e aprendi a falar inglês. E aí voltei para o Brasil. E me formei. E aí fui trabalhar numa agência de relações públicas pequena. Que era da minha chefe, que era a Mari. E ela virou depois a minha sócia. Na minha empresa hoje. Então, eu comecei como funcionária dela. Foi meu primeiro emprego na área. Meu primeiro emprego formal, vamos dizer assim. E aí depois, eu saí de lá para ir para o cirque. E do cirque, eu fui trabalhar em outras empresas de entretenimento. Em alguns teatros. E trabalhei com muitos shows. Com muitas peças de teatro musicais. Fiz todos os grandes musicais. Enfim. Então, eu trabalhava muito nessa área. E aí, eu recebi um convite da Mari. Que era a minha ex-chefe naquela ocasião. Para ser sócia dela. A empresa dela tinha tido épocas muito boas. Quando eu trabalhava com ela. Enfim. E depois teve uma queda de receita muito grande. E aí, ela estava se reestruturando. E me chamou para ir trabalhar com ela. E a gente tinha três clientes. Então, a gente começou quase do zero de novo. Para ela era de novo. Para mim, era um começo. Para ela, era um recomeço. Para mim, era um começo. E aí, desde sempre, eu peguei a parte de gestão financeira administrativa. Que eu não entendia nada. Porque eu fiz jornalismo. A gente falou de humanas. Então, você não aprende nada em relação a isso. Então, eu tinha uma máxima, uma regra. Que é uma regra que eu levo também para até hoje. Que era, eu não podia gastar mais do que eu ganhava. Então, todo o meu planejamento financeiro era com base nisso. Eu não podia. Então, obviamente, o crescimento é muito mais devagar também. Porque eu nunca tive investidor. Nunca peguei dinheiro emprestado. Nunca peguei dinheiro de banco. Nada disso. Porque eu tinha muito medo de ficar com uma dívida. Então, assim, eu falei. Não, eu vou crescer. Vai ser devagar. Mas eu vou conseguir. Então, e aí, desde sempre, entendi o seguinte. Que a gente precisa investir em atendimento. Em um bom relacionamento com os clientes. Porque muitas das reclamações que eu recebi ao longo dos anos com a agência. Foi porque foram clientes insatisfeitos com o atendimento de outra agência. Ou porque entendia que eles não ouviam o que ele falava. Não conseguiam ter uma escutativa. Enfim. Então, e a partir daí eu falei. Não, isso é o mais importante. A gente tem bons resultados. Mas se você não escutar o cliente. Se você não atender ele. Vem, ele vai embora. E desde então, comecei a me preocupar muito com isso. Aí, enfim. Passando para frente. Tive vários altos e baixos. Tive crise com a carreira. Pensei em desistir. Fui fazer direito. Tive vários momentos. Até que depois que a minha filha nasceu. Eu realmente peguei e falei assim. Não, agora eu preciso fazer a coisa acontecer. Quero fazer isso acontecer. E eu comecei a trabalhar com empresas de tecnologia. E eu me encontrei muito nesse mercado. Porque era um mercado que falava a minha língua. Que me respeitava. Apesar da minha pouca idade. Que, enfim. Eu realmente me encontrei nesse mercado. E, a partir daí. Eu comecei a entender o que eu precisava, então. Para crescer. Para que a empresa deixasse de ser uma pequena agência. E ela se tornasse uma agência reconhecida no mercado. E aí, eu fui fazer MBA. Eu fiz um MBA. E eu sempre estudei muito. E eu acho que uma das coisas é nunca parar de estudar. Ninguém chega tão longe. Eu acho. Sem muito estudo. Talvez não estudo formal. Mas, sem entender, estudar o seu público. Estudar o seu mercado. Estudar, enfim. As habilidades que você não tem. Então, eu estudei muito. Eu fui fazer MBA. E me joguei mesmo na MBA. E participei de tudo que eu podia lá. E, a partir daí. Eu consegui estruturar. De fato. Comecei a entender mesmo de negócio. Porque você fica inseguro. Quando você empreende. E você não tem a formação. Te dá uma insegurança. Você não sabe se aquilo que você está fazendo é certo ou errado. Você não tem muita referência. Então, eu fui atrás de referência. E atrás de certezas. E aí, eu consegui isso. E consegui muito aprendizado. E aí, eu segmentei a empresa. A gente foi para a área de startups. Para a área de trabalhar com empresas de tecnologia. Hoje, a empresa está super bem. A gente tem mais de 70 clientes. A gente está bem posicionado nesse mercado. Temos empresas de vários portos. Então, eu tenho algumas startups que são early stage. Que estão mais no começo. Mas a maior parte já são scale-ups. Já são empresas de tecnologia. Já são empresas multinacionais. Que aí, eu trouxe muito essa minha experiência que eu tive com o Cirque. Que eu tive com o Disney. Que é entender muito como que você lida com diferentes culturas. E muito com esse olhar de proteger a marca. De defender a marca sempre. Não importa o que você está fazendo. Então, ao invés de trazer o olhar. O que sai, por exemplo, no mercado de assessoria de imprensa. Você tem essa mentalidade. O que sai no veículo. E aí, você voltar para o seu cliente e falar. Olha, o que sai no veículo é isso. E ir atrás disso. Na verdade, é você ir entender o que faz sentido para o seu cliente. E o que faz sentido para o veículo. E aí, você conseguir casar essas duas coisas. Então, nessas empresas que são muito preocupadas com reputação. Muitas vezes, assim. É melhor você não sair do que você sair errado. Ou você sair com uma mensagem que você não quer. Posicionamento é renúncia. Então, para você se posicionar. Você tem que fazer algumas renúncias. E insistir muito naquilo que você defende. Então, assim. Foi um crescimento lento. Eu tive momentos também de baixa. E não foi fácil. Não foi fácil, assim. Realmente, foram anos e anos. E foi muito planejamento. E muita dedicação. E muito estudo. A gente... Assim, eu acho que a virada mesmo. Foi quando eu consegui sentar. Que é quando você sai da posição de dono do negócio. E vai para a posição do empreendedor. Que você consegue desenvolver uma visão estratégica. Uma visão de longo prazo. E consegue fazer um planejamento bom. Então, assim. Eu fiz um planejamento. E eu fiz um planejamento. Onde eu estruturei, inclusive, o meu afastamento. O meu afastamento da operação. Do dia a dia. Porque era uma coisa que eu queria muito fazer. Eu ainda não sabia exatamente o quê. Então, eu pensava em ter outros negócios. Enfim. Eu fui tateando um pouco. Até descobrir o que eu queria. Mas eu preparei muito esse momento. Então, não foi uma coisa que... Que eu de um dia acordei. E resolvi que eu ia me afastar da operação. Não. Foi planejado. E foi planejado desde o início. Quando eu segmentei a empresa. E fiz a marca de novo. Enfim. A minha sócia saiu. Então, a Mari. Que foi a minha chefe. Enfim. Ela saiu. Eu comprei a parte dela. Então, a gente... E sempre fui muito correta. Então, eu acho que... Eu acho que não tem muito segredo. O empreendedorismo. E nem você chegar numa posição de liderança. Acho que não tem um... Não tem um segredo. Nossa, é isso. Não. Eu acho que isso é um conjunto de coisas. Eu acho que é você estudar muito. Você aprender com seus erros. E aprender rapidamente. Que é uma coisa que... As startups têm muito. Então, você aprender muito com seus erros. Não se martirizar tanto também. Você entender quem são os parceiros que você tem que ter. Qual é o time que você tem que ter. Você entender o momento de você se afastar. Porque o que eu vejo muito... Também são empreendedores. Que eles assumem uma posição de CEO. E ninguém tira ele dali por nada. Mas chega um momento que talvez a empresa cresça. Num ponto que ele precisa sair. Porque talvez ele precise de alguém mais profissional do que ele. Então, eu fiz essas movimentações onde eu percebi que não adianta. Aqui não é mais o meu lugar. Agora eu preciso de um profissional. Eu preciso. E foi com esse crescimento orgânico que eu fui fazendo isso. Então, fazendo planejamento. Trabalhando com orçamento. Aí eu comecei a trabalhar com orçamento da empresa. Qual que é a meta de orçamento. O que a gente vai fazer. Qual que é a estratégia desse ano. E seguindo a estratégia com muito afinco. E com muita dedicação. E insistindo. Persistindo. Porque às vezes dá vontade de desistir. Muitas vezes nesse percurso. Porque parece que não vai dar certo. Porque você perde um cliente. Porque você sai com alguém insatisfeito. Ou porque um funcionário seu sai numa situação ruim. E você precisa se reorganizar. Enfim. Então, acho que tem muita. Tem muito percalço aí. No caminho. Mas é um caminho. Que se você persistir. E você entender para onde você quer chegar. Fica muito mais simples. Nossa, acho que eu falei um monte, né? Não, foi perfeito. Insiders. Eu tenho que abrir um bastidor aqui. Que é o seguinte, né? Eu acho que durante a gravação. Vocês perceberam que a iluminação dela estava diferente. E foi muito engraçado pelo seguinte, né? Essa é a segunda vez que ela responde os desafios. Porque na primeira vez ela começou a responder. E a iluminação dela era solar. E o sol foi embora. E como a resposta dela foi tão boa assim. Como a gente gostou tanto de ver ela responder os desafios. A gente pediu para ela gentilmente responder novamente. E foi muito legal. E uma frase que eu acabei tendo uma sacada foi o seguinte, né? Quem vê crachá não vê ralação. Porque realmente, né? Lá no LinkedIn é muito lindo, né? Todo mundo é CEO, CMO, Redd e tudo. Mas dificilmente a gente consegue ver como foi difícil aquela pessoa chegar lá. E é muito legal isso no InsiderCast. Porque a gente percebe em 99% dos casos que não foi de graça e não foi fácil. Mas a pessoa persistiu e chegou onde ela queria. E parabéns, Helena, pela sua história. Mas infelizmente, né? Infelizmente, nós estamos chegando ao final do episódio. E antes de finalizar o episódio, eu gostaria que você deixasse um recadinho final para os Insiders. Uma dica, um conselho. Uma mensagem que você gostaria de deixar para eles. E também, se possível, deixar suas redes sociais para que os Insiders possam estar em contato com você. Claro. Bom, acho que a mensagem que eu tenho para todo mundo é, de fato, persista. Se você sabe onde você quer chegar, persista e sempre trabalhe com muita ética. Porque eu acho que isso é muito importante. Nunca feche portas. Eu sempre digo isso, né? Não importa onde você vá. Mesmo que você queira sair do lugar, você não gostou do lugar. Não feche portas. Porque o mundo realmente dá voltas. E a gente esbarra nas pessoas quando a gente menos espera. Então, não fechem portas. Persistam. E trabalhem sempre com muita ética e muita transparência. E, bom, e minhas redes sociais, né? Você falou? Isso, isso, isso. Olha, vou ter que olhar aqui porque eu não sei de cor. Não tem problema. Então, o meu Instagram, ele é fechado, mas podem me adicionar. E olha que coisa, essa questão, né? Que a gente fala de reputação. Eu fiquei tão preocupada com reputação, por ter trabalhado em tantas empresas que valorizam tanto isso. Que eu sou tão preocupada com a minha, que eu até hoje não consegui abrir as minhas redes sociais. Mas, tipo, o Instagram, porque eu ainda não sei muito bem como eu me posicionar de uma maneira confortável lá. Então, meu Instagram é arrobaelenaprado. Tá. E meu LinkedIn, que é onde eu tô mais ativa, é, eu acho também que é elenaprado. Deixa eu ver se tem um traço aqui. Não, acho que é elenaprado. Eu acabei de estacionar no LinkedIn. Elenaprado. Então, é isso. Obrigado, elenaprado, pela entrevista. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma coisa que você foi falando e que realmente me... Uma das coisas, né, que realmente me tocou é o seguinte. É persistir. Onde quer que você vá, deixar portas abertas, fazer boas relações e, principalmente, estudar sempre, né? Não precisa ser da maneira convencional. Claro que a maneira convencional ainda é a melhor. Mas eu acho que se manter, como eu posso dizer, educável ao longo do tempo, é uma das habilidades e características que vai fazer com que a pessoa chegar onde ela deseja. Se a pessoa realmente continua estudando, se a pessoa continua se aplicando, ela vai aprender N maneiras de errar, sim, durante o trajeto. Mas durante esses erros, ela vai também aprender N maneiras de ter sucesso. Então, tudo que é muito desafiador, tudo que é muito, como eu posso dizer, muito intimidador, requer erro e acerto. E, através dessas estratégias, a gente consegue chegar lá. Então, muito obrigado, Helena. E eu acho que agora eu tenho que deixar a Bá falar um pouquinho. Bá, é com você. Obrigada a você. Bom, eu queria complementar um pouquinho do que o Clayton falou a respeito dos erros e acertos, das tentativas e erros. Eu acho que é isso, né? A gente agora, ainda mais com esse projeto do Insidercast, onde todo mundo aqui assumiu essa veia empreendedora, é muito do que a Helena está falando. Tem dias que a gente está sonhando, está voando, está viajando aqui, mas tem dia que bate, sim, um certo desespero, bate uma angústia. Mas é o que ela falou aqui para a gente, né? É não desistir, é persistir, saber que o mundo, mais do que um ovo, ele é uma ervilha de tão pequeno, né? Que a gente pode cruzar o caminho novamente de uma pessoa e aquela pessoa fazer tudo mudar, né? Como eu já contei algumas vezes, nós já contamos algumas vezes aqui no Insidercast, o Fá já tinha cruzado o meu caminho há anos atrás, como meu cliente, hoje ele é meu sócio. Um pouquinho parecido com a história da Helena aqui. E é isso. Tem dias, fazendo até uma analogia com o que aconteceu aqui com o nosso vídeo, tem dias que o sol está brilhando lá fora, lindo, maravilhoso, a imagem perfeita. E às vezes ele vai sumindo, vai escurecendo, mas aí a gente acende a luz e está tudo resolvido, volta tudo a brilhar. Então, eu acho que a vida do empreendedor é um pouco isso, saber que um dia o sol vai estar brilhando, no outro dia vai estar chovendo, mas está tudo bem que no final aparece o arco-íris e está tudo certo. Acho que é isso. Fá, é com você. Obrigada, Cleiton. Obrigada, Helena. Obrigada, Insiders. E a gente se encontra num próximo Insidercast. Até lá. Opa, barretobando aqui minha nave, eu queria agradecer a Helena por todos esses ensinamentos, por contar a sua história, compartilhar com os Insiders. Queria agradecer ao Cleiton também, a Bárbara, por participar aqui desse Insidercast. Queria agradecer aos Insiders. Queria deixar um insight final, que ficou muito claro nesse bate-papo, que o mais importante é a humanização. Tudo começa de dentro para fora. As empresas, às vezes, elas tentam, muitas vezes, não atender o seu próprio cliente interno, que é o colaborador, pensando só para fora. Mas a reputação, como a Helena disse e mencionou muito das suas respostas, começa de dentro para fora, até nos exemplos que ela trouxe, no Circo de Solé, na própria Disney, que é um exemplo de organização. E, por falar em Disney, o foco no cliente, que a Helena também comentou na sua resposta sobre desafios. Hoje, todas as prestações de serviços, seja de serviço e produtos, têm que ser focadas no cliente. E ficou um grande insight em todas as respostas que a Helena passou no nosso debate. Fiquei muito contente em ouvir a história da Helena, fiquei muito inspirado. Imagino que os Insiders também estejam muito inspirados com toda essa história. E sou muito grato por estar junto com vocês aqui, Insiders, e ouvir todos esses encenamentos. Se você ficou até aqui, é porque você gostou do episódio. Então, siga a gente nas redes sociais, no arroba InsiderCast. A gente está no Instagram, no LinkedIn e também no YouTube. Se você está assistindo a gente, assista. Se você não está, assista, porque é uma experiência totalmente diferente também. Eu vou ficando por aqui e espero vocês num próximo episódio. E fui!